Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã E aí Veste pro ladrão é com o mundão Veste pro ladrão é com o mundão Veste, veste pro ladrão Veste pro ladrão Mente criminosa e a visão de ladrão É que quando avista sempre me dá condição Bandido de poucas palavras 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 Não dá pra entender o que passa A cabeça dessa menina Sempre que no baile me vê De radinho englocado implora por adenalina Nunca vai passar esse desejo de se envolver com ladrão Civic Connect DJ Paulão DJ Guilherme RV Nunca vai passar esse desejo de se envolver com ladrão Canta na favela já molhada pra as pátioca no charão Favela já molhada pra as pátioca no charão Um corpo de limpo e gelo pra acalmar A vontade louca de sentar Achou que era santa Mais outra parada Sempre dá pedido de madrugada Porque ela é bandida treinada Não vale nada Sempre só escondido pra poder sentar na vara Bandida treinada Não vale nada Sempre só escondido pra poder sentar na vara Bandida treinada Não vale nada Ai, 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 ai Que ela é bandida treinada Não vale nada Sempre está escondido Pra você sentar na barra Na madrugada tu sai escondida Pra tomar o suor de pé ganho o garoto Chama-se amigo, hoje tem panelinha Não acima de santa porque eu não sou bobo Calma novinha, joga xarequinha Só de me ver tu fica molhadinha Não adianta expressar sentimentos Porque eu sou ladrão e não largo minha vida Bate nadal com água que nascida Joga o botão porque sabe que é mídia Hoje é um tropa que come safado E bota suas amigas pra sentar na pica Bate nadal com água que nascida Os moleque que é mídia Hoje é um tropa que come safado E bota suas amigas pra sentar na pica Eu achava que o DJ PH da Serra era foda Mas ela foda Ele é muito foda Dizem suat, mano Dizem suat, mano